Em visita a Bragança Paulista, a presidente da Sabesp Dilma Pena visitou as obras de implantação da estação de tratamento de esgoto na cidade. A estação de tratamento está sendo construída há cerca de dois anos, com investimento de 60 milhões de reais. O córrego do Lava Pés foi a primeira etapa a ser concluída. De acordo com a presidente da Sabesp Dilma Pena, que esteve nesta quarta em Bragança, a companhia vai garantir o recapiamento de todas as ruas afetadas pelas obras. A estação deve receber inicialmente uma vazão média de 270 litros por segundo. As redes elevatórias em torno do município estão em fase terminal e a estação faz a adequação dos equipamentos para garantir a pré-operação da ETE em 2012. De acordo com o engenheiro da companhia, a estação vai trazer benefícios à saúde da população. Muito bem, a presidente da Sabesp reforçou também sobre a instalação de um auditório na estação de tratamento para a prática da educação ambiental, em parceria com as secretarias de meio ambiente e educação, atendendo a visitações de escolas municipais. Agora, futebol. Após o empate em Americana, os jogadores do Bragantino se reapresentaram na quarta-feira. Um trabalho de recuperação das condições físicas dos atletas foi realizado, já visando o compromisso de sábado contra o Vitória, aqui em Bragança Paulista. E ao que parece, os problemas para definir a equipe titular não são poucos. Fábio Silvério, quais são as principais dificuldades do Massa Bruta? O Bragantino não terá o volante Eder Silva para o seu próximo compromisso e, além disso, também conta com mais baixas no elenco. O zagueiro Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e o volante Reinaldo também, e serão desfalques certos contra a equipe do Vitória. Também entregues ao departamento médico, continuam Otacílio Neto, atacante, e os meio-campistas David Sacone e Luiz Mário. Por outro lado, retorna Lincoln, centroavante artilheiro do Massa Bruta, mas os jogadores Léo Jaime, o atacante Léo Jaime, que se recupera de uma lesão muscular, deve ser relacionado no elenco do técnico Marcelo Veiga. Outra informação, tudo indica que com essas contusões e suspensões, Júnior Lopes, zagueirão, pode voltar ao setor da equipe titular e Luiz Carlos, também zagueiro, pode ser deslocado para atuar como volante. O jogo do próximo sábado continua a promoção de ingressos antecipados a R$ 5,00 até o meio-dia de sexta-feira. E essa partida, devido à importância, tanto para Vitória como para Bragantino, que sonham com uma vaga no acesso à Série A do ano que vem, ela será arbitrada por um árbitro do quadro da FIFA, Evandro Rogério Ramos. Ele é gaúcho e faz parte do quadro de árbitros da Federação Paranaense de Futebol. Fábio Silvério, para o Alte Hora Jornal. Tá certo, obrigado Fábio. Só reforçando que o Vitória é o nono colocado no Brasileirão da Série B com 40 pontos. E na última rodada foi derrotado pelo Grêmio Barueri por 2x1, jogando dentro de casa na capital baiana. E o Alte Hora Jornal fica por aqui. Outras notícias na edição inédita desta sexta-feira, às sete da noite. A gente se vê até lá.